Renan, antes da gente começar a nossa primeira rodada de notícias, eu... Que dia é hoje? 11? 11. 11 de novembro de 2022. Parece que o ano acabou, mas o ano não acabou, o governo Bolsonaro não acabou e a Covid não acabou. Eu acho muito importante a gente pensar nisso, porque tanta coisa aconteceu em 2022 que já vem esse clima de reta final de ano, parece que tudo está finalizando, mas o governo não acabou e o Ministério da Saúde deste governo responde e tem que responder pela proteção das nossas crianças. O Ministério da Saúde está enviando neste momento as doses pediátricas para proteger as crianças contra a Covid. O problema é que nós precisaríamos de 21 milhões de doses para conseguir proteger com todas as doses de reforço, inclusive as crianças e, no entanto, a distribuição que só começa agora, com muito atraso, é de apenas, neste momento, um milhão de doses. Tem dois meses que a Anvisa autorizou a vacinação de crianças de seis meses a três anos. Só dois meses depois as vacinas foram compradas, tem 14 dias que as vacinas chegaram às doses pediátricas e só agora começa a distribuição e, mesmo assim, com essa defasagem gigantesca que eu acabei de informar para vocês. Um milhão de doses distribuídas neste momento e a necessidade seria de 21 milhões de doses. Vou dar o exemplo de São Paulo. Vão ser vacinadas em São Paulo cerca de 70 mil crianças com comorbidade, quando o público de crianças com pelo menos uma comorbidade é de 200 mil. E o público total de crianças que têm que ser protegidas contra a Covid, 1 milhão e 300 mil. Então, assim, isso está acontecendo em todos os estados. Cada estado está recebendo uma pequena parcela de doses quando tem um público para vacinar muito maior. E aí a gente tem que focar no que está acontecendo nesse momento. O número de infecções por Covid aumentou muito. Vou dar o exemplo de São Paulo novamente. 65% de aumento nas internações nos leitos de UTI e 81% de aumento nas enfermarias da Grande São Paulo. Foi o crescimento no número de internações nas enfermarias da Grande São Paulo. O número de mortes de crianças é pequeno se comparado aos quase 700 mil mortes por Covid no Brasil? Sim. Nesse momento, segundo a Fiocruz, a cada dois dias morre uma criança por Covid. É pouco? Se for o seu filho, é pouco ou é muito? Então, o governo não acabou. O Ministério da Saúde e do governo de Bolsonaro tem que responder pela proteção dessas crianças. Os pais que têm crianças que não estão sendo vacinadas e protegidas estão sendo desrespeitadas em um direito que eles têm. Vamos em frente e vamos ficar atentos a esse assunto.